Nosso querido, amado e sensacional, o ministro Fux mostrou que tem toda a força na peruca e parece que tá dando uns pegas na Luísa Brunet, mas a coisa vai um pouco além de dar uns pegas. Eu quero falar no vídeo de hoje também sobre Renan Cagalheiros, tem sido recorrente esse tema nos últimos vídeos, né? Mas dessa vez ele arregou, voltou atrás e a coisa do relatório tá tão absurda que até a Globo tá dando razão pro Bolsonaro. Claro, obviamente temos que falar sobre o maior babado do dia neste canal fofoquístico que é a prisão do primo do Davi Alcolumbre envolvido com esse negócio de comércio de substâncias ilícitas mas titia Paula com uma boa fofoqueira foi pesquisar, eu achei umas fotinhos tão lindas tem mais senadores que parecem que tem uma proximidade com esse primo do Alcolumbre umas pessoas assim trabalhando no gabinete do Alcolumbre, umas proximidades, umas ligações Será que a sabatina do André Mendonça tem alguma coisa a ver com esse caso? Fica comigo até o fim do vídeo que eu prometo desvendar todos esses mistérios E se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap, dá uma verificada na tua inscrição vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa amorosinha pra mim Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta babadeira de hoje Vamos começar aqui com o nosso amigo Cagalheiros Parabéns isolado, ele recua sobre acusar o Bolsonaro sobre aquele crime do gênero e do homem Pois é, são palavras proibidas, mas vocês sabem do que eu estou falando Gente, eu dei uma olhada no relatório, claro, são mais de mil páginas, não consegui ver tudo Mas tem a Ema no relatório, até eu tô lá no relatório com um post que eu fiz sobre interpretação de gráficos Isso parece que é crime pro seu Renan Cagalheiros Ele também arregou e muito e tirou o Silas Malafaia da lista de indiciados Claro, Silas Malafaia, manda recadinho, adoramos a treta, vamos ler aqui Grande honra, se o cretino, inescrupuloso relator da CPI da safadeza Renan Calheiros me incriminar no seu relatório, mostra como covarde ele é Trabalhou para eu não ser convocado Frouxo! Uma verdadeira desmoralização para o Senado Isso que é bom, né? O Malafaia pode falar tantas coisas que infelizmente a gente não pode Mas pelo menos a gente lê o post e lava a alma E vocês podem não ter acreditado no início do vídeo, quando eu falei que a Globo deu razão pra Bolsonaro Por isso trouxe o print aqui, opinião do Globo É um abuso acusar o Bolsonaro deste crime do Geno E Renan Calheiros, ele foi além, né? Mostrando que não é município pra ter limite Parece que vai começar a tomar uns processos Renan será processado por abuso de autoridade e denunciação caluniosa, diz Ricardo Barros Deputado também irá entrar com processo contra o senador Omar Aziz Pela suspensão sem justa causa da oitiva na CPI do Xing Ling E a Carla Zambelli, que também tá no relatório Bom, quem apoia o Bolsonaro corre um grande risco de estar no relatório Carla Zambelli tá nesse relatório e diz que vai entrar com uma ação no STF Pra ser ouvida nessa tal CPI Porque afinal de contas, se vai colocar a pessoa como indiciado num país democrático Onde tem uma justiça de verdade Tem que ouvir o lado do acusador e o lado do acusado Porque senão, é aqueles tribunais que tinham lá na União Soviética Fofoca, oficialmente o canal de fofoca aqui Por favor, não levem a sério STF não me mande pra cadeia, eu só faço fofoca sobre política Léo Dias de novo aqui no canal Olha essa Romance entre ministro do STF e ex-modelo Agita República Hum, os dois são amigos de longa data E ultimamente o trabalho os aproximou Como assim o trabalho aproxima o ministro do STF de uma modelo Explico pra vocês Tá aqui a portaria, ó, de maio de 2021 Quando o Fux criou um conselho de direitos humanos dentro do conselho de justiça E nomeou Luísa Brunet Tá aí o documento, ó, ministro Fux Luísa Brunet Temos fotos também que somos dessas que reviramos a internet Temos fotinha ali da Luísa Brunet com o Fux Ela no Conselho Nacional de Justiça E aliás, essa do Instagram tem até textão Vou ler aqui Muito feliz por ter sido convidada pelo ministro Fux Para integrar no Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário E fazer parte deste seleto grupo de trabalho Na condição de integrante da sociedade civil Contribuir com propostas para a proteção de direitos das mulheres E é por isso que eu acredito Ministro Luís Fux STF Que iniciativas como a deste Observatório dos Direitos Humanos Que dão voz aos anseios da sociedade A Luísa Brunet, ela é a própria personificação da sociedade, né? Alguém votou na Luísa Brunet? Eu não votei Ninguém votou Se ela gosta tanto de defender direitos Por que ela não se lança aí candidata, né? Esses conselhos Aí tem o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação Com pessoas que ninguém sabe quem são Ninguém votou E que acabam dirigindo a nossa vida Sem ter nenhuma procuração para isso É a perfeita representação dos soviéticos Lá na União Soviética também Tinha um grupo da sociedade civil organizada Que ninguém votava Ninguém escolhia Ninguém sabia quem era E que coordenava a vida das pessoas Pois é exatamente este o papel Claro que eu não acho que Luísa Brunet é tão inteligente Para saber isso Mas é este o papel que ela está fazendo E agora vamos para a fofoca do dia As redes sociais amanheceram Enlouquecidas com esta notícia Polícia Federal Prende Isaac Alcolumbre Em investigação sobre Comércio de substâncias ilícitas no Amapá Primo do senador Davi Alcolumbre Foi preso com grande quantidade de dinheiro Segundo o delegado Temos imagens E inclusive Até a hora que eu estava fazendo a pauta Eles não sabiam a quantidade exata Porque eles ainda estavam contando o dinheiro Ou seja É muito dinheiro Né meu povo Segundo um comunicado da polícia A operação tem como alvo Uma organização criminosa Que atuava com o comércio internacional De substâncias ilícitas E esquema de lavagem de dinheiro O Amapá seria a base original Para este comércio Por aeronaves Também havia a distribuição do produto Por outros estados brasileiros O fluxo desse negócio aí Se dava principalmente entre Brasil Colômbia e Venezuela Olha que casualidade A suposta organização criminosa Era composta tanto por brasileiros Quanto estrangeiros E olha só que coisa mais linda Diretamente Do Instagram do seu Isaac Porque as vezes a pessoa Vê essa notícia Ah e tal O primo do Alcolumbre Vai que é um primo distante O Alcolumbre não conhece Não tem contato né Mas parece que a coisa Não é bem assim Vocês vão ver que tem várias ligações Como por exemplo Aqui está O próprio Isaac Alcolumbre Postando fotos dele Fazendo campanha Um para o outro Ali os dois fazendo campanha Juntinhos Então tinha uma proximidade Tinha uma proximidade E aí eu achei essa outra foto aqui E olha quem aparece Saltitante no meio da foto O Isaac Alcolumbre E o senador Randolph Gente será que o senador Randolph Também é amigo do Isaac Porque ele tem uma amizade assim Com o Alcolumbre né São do mesmo estado e tal E aqui ó Vocês estão vendo esse Emmanuel Dante Soares Pereira Pois ele aparece como doador Na campanha do Alcolumbre E fornecedor na campanha do Randolph E do Alcolumbre Ele é advogado Então ele prestou serviço Para o Randolph E para o Davi E doou para a campanha do Davi Mas mesmo após eleito Randolph Rodrigues Continua com sua amizade Com o Emmanuel Será que Davi Alcolumbre Randolph E Isaac Alcolumbre Tem algo a mais Aí nessa relação São perguntas Por favor Não fiquem bravos comigo Este é apenas um canalzinho De fofoca política Na internet E o seu Isaac Alcolumbre Já foi deputado Gente Deputado E quando eu vi isso Eu me lembrei Desta outra notícia aqui Da Veja Que saiu Agora recente também Saiu hoje Hoje de manhã cedinho Na trilha do dinheiro De Chaves Lembra Que a organização Lá Que estão investigando Que prenderam o Isaac Ela tem ligações Com a Venezuela Pois olha só Dois presos Com muito a revelar Lula Kirchner E Evo Né Sempre os amiguinhos Alguns nomes De beneficiados Segundo o ex-diretor De serviço secreto Que forma dupla De delação Com testa De ferro Extraditado O trecho Mais significativo Do documento Que apresentou A justiça Enquanto fui diretor De inteligência Contra inteligência Militar Da Venezuela Que está envolvida Nessa operação Do Primo Do Alcolumbre País Venezuela Recebi uma grande Quantidade De informes Assinalando Que o financiamento Internacional Estava ocorrendo Exemplos concretos São Néstor Kirchner Na Argentina Evo Morales Na Bolívia Lula da Silva No Brasil E mais a galerinha Do Foro de São Paulo Gente Será que Por acaso Esse pessoal Do Amapaz Será que eles Também recebiam Dinheiros Que vinham Da Venezuela Ou será que A cooperação deles Era só com o comércio Dessas substâncias Fica o mistério No ar Também lembrei Deste outro Caso aqui Que saiu Há poucas semanas Atrás Do áudio Lembra Que tinha o áudio Da menina lá Que era muito amiga Do desembargador Que casualmente Absolveu ali As contas Do diretório Do Alcolumbre Pois então Este desembargador Do TRE Será que ele também Tem alguma coisa A ver Justiça Comércio Ilegal De substâncias Será que ele poderia Estar envolvido Neste caso Será que A troca de favores Era só o Alcolumbre Dar o carro E o desembargador Empregar a mulher Do Alcolumbre Será que tinha Outras coisas Nessa troca Era uma boa Polícia Federal Investigar E de preferência Divulgar Que a gente Quer comentar A respeito E este babado Aqui então Esposa do primo Do Alcolumbre Que foi preso Está lotada No gabinete Do senador Viu como eles São próximos Trabalhou na campanha Tem fotinho junto Randolph aparece Na foto E agora a esposa Do cara aqui No gabinete Do senador Alconhonho A esposa Do ex-deputado Estadual Pelo Amapá Isaac Alcolumbre Primo de Davi Alcolumbre Preso hoje Está lotada No gabinete Do senador Vânia Alcolumbre Exerce o cargo De ajudante Parlamentar Pleno O que será Que esta mulher Faz? Será que ela vai Trabalhar? Bem que podia Ter uma galera Do Amapá Indo lá Para ver Essa situação Né? E de apoio Parlamentar No seu estado No Amapá E tem um salário De 3.800 reais Para por aí? Claro que não Melhor Eu sempre deixo Para o fim Vocês sabem disso Essa operação Olha a casualidade Essa operação Que prendeu O primo Do Alcolumbre Hoje Por uma casualidade Do destino Foi iniciada Na gestão Do André Mendonça Lá no Ministério Da Justiça Que casualmente Foi né? Ali Atrancada Sua indicação Ele não é sabatinado De jeito nenhum Na CCJ Que é presidida Pelo Alcolumbre Será que o Alcolumbre Está trancando O nome Do André Mendonça Por causa Dessa birra Que o André Mendonça Iniciou Essa operação Que atrapalhou Os negócios Do primo O que vocês acham? Deixa para mim Aqui nos comentários Que eu quero saber E por hoje Eu vou ficando Por aqui Espero que tenham gostado Trouxe bastante Informações Sobre o caso Se tiver mais informações Eu volto Com outro vídeo Mas por hoje É só isso mesmo Eu fico por aqui Um beijo Para todos Fiquem com Deus E até a próxima Fui